Vem a menúte, vai! Aí vem ela! Aí vem ela! Aí, aí! Agora, vem a número 12! Pode vir! Vem a número 12, tá? Vem aí! Vem aí! Ai, quantas campeãs aqui vemos! Quantas campeãs aqui vemos! Onde é que estão as campeãs? Vem pra cá! Foram duas campeãs ou três? Três campeãs? Olha aqui, 150 para você! Foram três campeãs! Tá bom, tá bom! Mais 150 para você! E mais 150 para você! Agora, quem quer? Quem quer 100 para o dinheiro? Tem certeza? Vem pra cá, vem pra cá! Tem certeza? Tem certeza? Mas você comprou esse broche ou ganhou esse broche? Ganhei! Ganhou? Ganhei! Você sabe o que significa esse broche? Sabe? É as Pedras da Fortuna! Não, não é as Pedras da Fortuna! Digo esse broche com as duas máscaras! Ah, dos artistas! Você ganhou ou você comprou? Eu comprei aqui! Você comprou aqui mesmo no SBT? Aqui ganhou! É, a máscara da tragédia e a máscara da comédia! Agora, vem pra cá, vem pra cá! E qual é o seu nome? Rute! Rute Caravana de onde, Rute? Ah, Vila União! Como é que é? Vila União! Vila União! Vila União! Bem, você pode escolher um prego! E depois que você escolher o prego, você ganha 100 reais! O segundo prego vale 200 reais! O terceiro prego vale 500 reais! E o quarto prego vale 1.000 reais! Depende de se você é boa de martelo ou você é boa de martelo! Mais ou menos! Tem certeza que você é boa de martelo! Então, pode pegar o martelo e pode escolher o prego que você quiser! Esse aí! Então, abra a mão! Abra a mão pra você ficar com 100 reais na mão! E com três marteladas, se você colocar o prego... Meu bem! Rute, não esqueça de que tem que ser o prego encostado na madeira! Não pode ter um milímetro de folga! Tá certo? Conhece a brigadeira? Então vamos lá! Boa sorte! Esse aqui! Calma! Calma! Câmera vê! Esse aqui! Esse aqui! Vai! 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 Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Não! Não! Olha aqui! Não! Não! Quem quer? Quem quer? Quem quer dinheiro? Quem quer o martelo? Quem quer o martelo? Quem quer o martelo? É! Molar! Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Vátima! Vátima Vigo Carapara Johnny! De... Parada de Taipa! Como é que é? Parada! Parada de... Mais movimento dessa parada! Mais movimento dessa parada! Aí! Bem, meu bem! Você pode escolher ou esse aqui, ou esse aqui, ou esse aqui, ou esse aqui! Qual que é um dos quatro que você pode escolher? São três marteladas! Tá ouvindo? Qual é o seu nome mesmo? Ruti! Fátima! Fátima! Vátima. A Ruth foi a outra! Então você pode escolher um dos quatro! Valeu! Que é? E aqui! Isso aqui! Isso aqui? Tá bom! Está certo! Então três marteladas e você ganha cem reais! Segura cem reais! Segura os cem reais! Mas ela sabe que não pode sobrar nada hein?! Vamos lá! Tem 3 marteladas, vai! 1, errou, 2, errou, 3, ganhou, ganhou 100 reais, vai voltar para o seu lugar ou vai tentar 200 reais? Isso! Vai tentar? Vai tentar? O que que é meu bem? Está tremendo? Não tenho culpa, não sei eu que estou fazendo você tremer, porque eu já passei da idade de fazer as mulheres tremerem. Agora eu faço elas delirarem! Nada com você Pinóquio, mas escuta meu bem, você vai continuar? Vou. 200 reais, você não é boa de martelo, você vai perder os 200 reais, estou te avisando, eu acho que você não é boa de martelo. Eu já vi, pela experiência que você fez aí, eu já vi que é melhor você levar os 100 e entregar o martelo para outra... 3, vale 3. 3 marteladas, é? Vai, vai, você escolhe, o que é esse, o que é esse, o que é esse? Calma, calma, esse aqui, esse aqui, então vamos lá, vai, vai lá, 3 marteladas, vamos lá, 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 vamos lá. Uma, vamos lá, vamos lá, vamos lá, 2. Sorri de martelo, sim. 200 reais, 200 reais, você, Fátima, vai voltar para o seu lugar, você vem com alguém, você vem com alguém? Com a caravana de parada. Com que parente você vem, que parente? Sua filha, levanta a filha dela, levanta a filha dela, o que que você acha, a filha dela, deve continuar hoje a parar? Para. Deve 500 reais. Para. 500 reais. Para. Porque ela não é boa de martelo, ela não é boa de martelo, você acha isso? Não é boa? Então, então, o que você acha, vai para o 500 reais, vai continuar? 500, 500 reais, o que que você acha? Vai, abra a mão, abra a mão, abra a mão, abra a mão, 500 reais. Você escolhe esse prego aqui, ou escolhe esse prego aqui, qual é o prego que você escolhe? O que que é, meu bem, o que que é? Pensa no Silvio. Pensa no Silvio. Para quem, qual é a razão? Para ganhar dinheiro. Ah, para ganhar dinheiro, então você quer esse prego ou esse prego? Esse aqui? Três marteladas, você ganha os 500 reais. Vamos lá, boa sorte para você. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá, quero ver, hein, quero ver. Está torto? Uma, duas. Agora, agora não tem mais, não tem nada com isso. Quem mandou você, quem mandou você ir e continuar? Sua filha mandou você parar. Para com isso? Não, não tem nada com isso, agora tu volta mais uma martelada. Faz uma martelada, não faz, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, capricha na martelada. Capricha na martelada, capricha. Vamos lá, quero ver, quero ver, vamos lá, vamos lá. Agora, vocês vão ver uma brincadeira que estava guardada no nosso arquivo.